O único filho que Jô tinha, infelizmente, morreu em 2014. Também não tinha esposa, o que gerou uma grande polêmica sobre quem ficaria com a sua fortuna. Mas será que Jô tinha mesmo uma fortuna? E quem será que está de olho nesse patrimônio? Vamos ver! Olá, eu sou o Victor, educador financeiro para pais e fundador do De Pai para Filho Finanças e Empreendedorismo. Todos nós sabemos que Jô Soares foi uma pessoa muito acima da média, um verdadeiro artista. Uma pessoa extremamente culta e com um senso de humor impecável. Mas, depois da sua morte, algo ficou no ar. Quem herdaria o patrimônio de Jô? Como muitas pessoas sonham e de repente ganhar uma herança e não precisar trabalhar mais, a herança do Jô se tornou um assunto muito comentado. E a primeira coisa que vamos entender é se Jô realmente tinha essa fortuna. Provavelmente você já deve ter ouvido ou lido que o pai de Jô Soares era muito rico, o que deixou Jô numa situação confortável com relação ao dinheiro. Além disso, o humorista tinha um salário na Globo de mais de meio milhão de reais por mês, o que ajudou o apresentador a aumentar ainda mais seu patrimônio. Enquanto trabalhava na Globo, adquiria um móvel por volta de 15 milhões de reais. E há quem diga que ele chegou a faturar mais de 120 milhões só em vendas de livros. Não encontrei nenhuma informação realmente confiável sobre o patrimônio total do Jô, mas existem lugares que falam em quase um bilhão de reais. Mas, enfim, já que seu filho Rafa infelizmente faleceu aos 50 anos de idade, seu único filho, Jô Soares não tinha mais herdeiros. Ele não tinha mais pais vivos e nem irmãos. Também não era casado. Isso porque se separou em 98 da designer gráfica Flávia Junqueira Pedras. Não foi divulgado se Jô chegou a deixar um testamento, mas como ele era conhecido como uma pessoa extremamente organizada, é quase certo que sim. A mãe do seu único filho, sua primeira esposa, Terezinha Millet, morreu em 2021 com o Covid. Ou seja, a família mesmo, ele não tinha mais. Sua última esposa, a Flávia, que continuou do seu lado, inclusive, foi ela quem deu a notícia de sua morte. Por isso, muitos dizem que ela será uma das beneficiárias do apresentador e humorista. Depois que o Rafa morreu, o Jô, numa linda homenagem, acaba contando a relação de amizade que o Derico, o saxofonista do sexteto, tinha com seu filho. Muitos questionam se Jô, por tantos anos de parceria, possa ter deixado algo pra ele. Mas, algo que eu particularmente acredito muito, é que Jô deve ter deixado uma boa parte para a caridade, algo relacionado aos artistas e à cultura. Como ele sempre gostou de dar oportunidades para novos talentos, e muito ligado à situação cultural no país, eu acredito muito nisso. Agora, se ele não tiver feito testamento, aí pode ter problemas. Nesse caso, seu patrimônio deverá ser dividido entre sobrinhos, tios, primos, tio-avô e sobrinho-neto. Os primos, apenas os colaterais de quarto grau, os chamados primo-irmãos. Isso se ele tiver. Eu até pesquisei para saber se ele tinha mais familiares, mas infelizmente não encontrei. Jô era um artista bem reservado. E com relação ao testamento, podemos entender um pouco o quanto é importante nessas horas. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre testamento, como falar sobre isso com os filhos e como se preparar. Eu vou deixar o link aqui no card, tudo bem? Mas e aí, quem você acha que ficará com essa fortuna? Deixe nos comentários se você souber. Não se esqueça do like e de compartilhar com os amigos. Então, até o próximo vídeo.